Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Gil Moreira e neste canal eu falo sobre beleza, maquiagem. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve, já curte esse vídeo. E esse mês tá tendo vídeos todos os dias aqui no canal, em abril. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz no site da Shein. Vem comigo! Então gente, hoje eu vim mostrar pra vocês umas comprinhas de algumas blusinhas que eu fiz lá no site da Shein. Que eu tô vendo todas as blogueiras comprarem, muita gente comprando. E tem muitas peças legais, bem interessantes e super baratinhas. E tem peças, muitas peças assim, bem diferentes, que a gente... é difícil de ver. Então eu achei bem interessante as peças que eu pedi, né? Que eu comprei, eu comprei, né? E quis vir aqui compartilhar com vocês, tá bom? E também dar algumas dicas pra fazer uma comprinha no site da Shein de uma forma segura, enfim. E eu já tinha feito uma vez no Brasil ainda, há uns 3, 4 anos atrás. E foi super tranquilo, eu não fui taxada e eu tenho uma camiseta até hoje que eu uso. E acho que são peças muito boas, tem tecidos bons e resolvi fazer essa comprinha novamente. A maioria, não, a maioria não. Eu peguei tudo de camisetinhas mesmo, que eu gosto muito de camisetinhas básicas pro dia a dia. Então tinha muita opção linda, muita opção linda que eu adoro, de listras, de... Enfim, vocês vão ver que eu vou mostrar tudo. E também, eu quis pegar coisas mais básicas, eu falei, vou pegar coisas mais básicas, mais coringas, tipo preto, bege, cinza, e não consegui. Porque eu adoro cor rosa, eu adoro listras, então eu não consegui ser básica. Então eu vou mostrar pra vocês agora as comprinhas que eu fiz no site da Shein. Bom, começando com essa camisetinha, olha só, gente, que gracinha. Eu adoro essas camisetas diferentes, né? Diferentes. Essas daqui são de planetas, olha só. Deixa bem de pertinho aqui, ó. Esse tecido dela é muito gostoso, olha. Ele é bem grossinho, tá? Ó, ele é bem grossinho esse tecido, eu achei bem gostoso. E ele é inteiro de planetas. Olha só. Uma camisetinha. E eu gostei bastante da manga, que é bem compridinha, né? Como eu tenho um braço um pouco gordinho, então eu prefiro que as mangas sejam um pouquinho maiores, né? Mais compridinhas. Então, eu super gostei dessa camisetinha aqui de planetas. Dá pra você usar com um shortinho, um legging, que vai tampar bem aqui. Ela é bem compridinha, ó. Vem até aqui assim. E eu gostei muito. É um tecido bem gostoso. E eu não vou lembrar o preço das coisas, mas a maioria das coisas que eu peguei aqui foi menos de 10 dólares, tá? Foi até 10 dólares que eu peguei. Então, achei que tava um preço bem legal. Então, essa daqui é a primeira de planetas. Eu adoro essas camisetinhas assim, diferentes, né? E eu fiquei segurando aqui os saquinhos pra mostrar que vem todos nesses saquinhos super bem embalados. Olha só que legal. Eu acho bem legal esse saquinho que vem, né? Da Shein. Que dá pra você guardar, né? Pra quando você for viajar, enfim, quando puder guardar alguma coisa assim por dentro da mala. Eu acho que é uma boa opção, né? Então, eu vou guardar esses saquinhos. E vou mostrar a próxima comprinha. Bom, a próxima camisetinha, né? Que foi tudo de camisetinha mesmo. É essa daqui. Ó. De listras. Rosinha. Deixa eu mostrar bem de pertinho. O tecido dela. É bem grossinho, ó. Liso, tá? Parece que é tecido de poliéster, se eu não tô enganada. Ó. Eu vou vestir pra vocês verem. E essa daqui, de planetas, é o tamanho L, tá? Que é o grande. Porque eu fiquei bem na dúvida se era M ou G. Porque fiquei com medo de ficar muito pequeno ou apertado, alguma coisa. Então, eu preferi pegar o L. É, a maioria das coisas são L e M, tá? Então, eu vou pôr essa daqui pra vocês verem. E a próxima é essa daqui, de listrinhas. Olha, é bem basquinha. Que eu adoro listras. Eu adoro. E ela fica assim, ó. Até aqui, assim. Dá pra usar com calça jeans, shortinho, enfim. E eu gostei bastante dessa manguinha também, que tem esse... Não sei como fala isso. Não sei como fala. Mas ele fica presozinho assim. E rosinha. E tinha de outras cores também. Vermelho também era bem bonito. Vermelho. Gostei bastante. E listras e rosa é o que eu mais amo. Então, essa daqui. Achei a minha cara. O que vocês acharam? Vocês gostam? Já fizeram compras na Chein? Essa daqui também é o tamanho L, tá? Que é o G. Então, eu vou mostrar a próxima. Bom, essa daqui é a próxima. Terceira peça que eu comprei na Chein. Olha só que lindinha. Rosa. E aqui na manguinha tem as flores. Estampadinho. O tecido dela hoje eu já achei um pouquinho mais fino, tá? Do que as outras. Mas, tudo bem. Ó. Gostei. Ficou bem bonito. É um tecido fresquinho. Mas, ficou legal. Gostei. Gostei bastante do modelo. Bem diferente. Esse é o rosinha. E vou mostrar o próximo agora. Então, gente. A próxima é essa daqui. Cinzinha. Com esse detalhe aqui de bolso, né? Que é a Johnson. Eu achei muito lindinha essa. Eu adorei. Ela é um tecido assim. Parece aquele tecido canelado, sabe? Eu acho que é mais ou menos parecido. Mas, só que ele é um pouquinho mais fino, tá? Ó. Aqui. Tecido um pouco mais fino. Ela é bem fresquinha até. Ela é toda molinha, ó. E essa daqui é o tamanho M, tá? Achei que ficou muito bom aqui o braço, né? Que eu tenho... Eu gosto de ficar com o braço mais assim. Compridinho, né? A manga mais comprida. Por causa do braço. Mas, eu achei que tá perfeito assim. Bem bonitinha. Bem diferente. Ó. Ela vem até aqui. E eu gostei bastante. Vou mostrar a próxima peça. Então, como eu falei que eu gosto de listras. E rosado, né? Essas cores assim. Peguei essa também listrada. Com rosa, azul e amarelo. Achei bem bonitinha. Essa manga deles também. É bem legal. Que é mais compridinha. Que eu não gosto de manga aqui, sabe? Se bem que eu tenho ainda, né? Mas, tem que usar. Ó. Aí, ficou assim. Essa daqui eu achei um pouco larguinha, ó. Ela é o tamanho L, tá? Que é o grande. Mas, eu achei que ficou boa. Achei que ficou boa, sim. Um pouquinho grande, mas tá ótimo. Tá bem assim, retinha. Achei bem alegre e... De cores que eu gosto. Vou mostrar a próxima. Então, outra peça é essa aqui. Que tem esses dinossaurinhos. Que eu adoro coisas de dinossauros. Inclusive, a outra camisetinha que eu tenho até hoje é de dinossauro também. Mas, ela tá bem velhinha. E, eu achei bem bonitinho esses aqui. Mas, é só aqueles desenhos, assim, sabe? Não sei se vai sair. Enfim. Vamos ver. E essa daqui é o tamanho L. Ó. Eu achei que ela ficou um pouco grande. Ó. Mas, usarei mesmo assim. Basiquinha mesmo. Pra eu usar em casa. Pro dia a dia. A manguinha também. Mais compridinha. Que eu gosto. Então, é isso. Vou mostrar a próxima agora. Então, a próxima é essa daqui. Toda rosinha. Ela é bem pink, tá, gente? Olha só. Bem pink. E ela também tem essa manguinha aqui. Mais compridinha. Também que eu gosto. Ela é lisa. Bem basiquinha. Tinha também de outras cores. Preto e branco. Verde, azul, roxo. Muitas outras cores. E tinham muitos bons comentários dessa camiseta. E eu gostei muito. Eu queria também ter pego a preta e a branca. Né? Mas, peguei só uma pra ver como é que era. E, realmente, eu gostei bastante. Ela é o tamanho M, tá? E ficou certinha em mim. Ó, não tá apertado. E também não tá largo, tá? Certinho. Então, adorei. É um tecido bem gostoso de algodão. E tem essa golinha assim. Bem basquinha mesmo. Adorei. E vamos pra última peça agora. Então, gente. A última peça é esse pijaminha. É um pijaminha muito fofinho. Que eu achei a minha cara. Ele é todo rosinha. E os coraçõezinhos aqui, né? De vermelhinho. A manguinha tá bem mais compridinha. Ele tem um tecido muito gostoso. Não sei dizer qual que é. Mas, ele vem de shortinho, tá? Aqui, ó. Shortinho. Um pijaminha aí de calor, né? E eu achei o tecido bem gostoso. E bem fofinho de corações. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrando aí minhas comprinhas que eu fiz no site da Shein. Shein, Chauncho. Não sei dizer direito. E demorou exatamente nove dias pra chegar aqui em Toronto, tá? Eu fiz a comprinha no dia primeiro de abril, né? Estamos em abril. E chegou no dia nove. Isso mesmo. Nove é tarde. Então, achei que foi super rápido. E não fui taxada, tá? Não teve nada de extra. E uma dica que eu dou pra você quando vai comprar no site da Shein. É olhar bastante. Eu fiquei muitas horas escolhendo tudo, né? Porque pra ver ali como é que eram as peças, pra entender como é que eram os tamanhos direitinho. Se ia dar pra mim, se não ia. Se eu tinha que pegar o maior, o menor. Então, uma dica que eu dou é que veja sempre os reviews das pessoas que já compraram. Veja as fotos das pessoas usando a roupa, né? A roupa. E dê zoom também na foto pra ver, tentar enxergar direitinho o tecido. Se não fica muito transparente. Se não tá apertado. Como é que é, entendeu? Isso é bem legal de ver. E também ver os tamanhos ali, né? Se você sabe mais ou menos as suas medidas. Tem ali como você ver também se a peça M ou se a peça G vai servir em você pelas suas medidas. Então, acho que também é bem legal. Sempre ver os reviews, as fotos, zoom e as medidas também. Acho que isso é bem legal pra você escolher bem, sabe? E pesquisar também pelos de maiores... Como é que eu posso dizer? Pelas maiores... As peças que já foram compradas. Ver ali se não tem uma que você vai gostar. Fazer aqueles filtros, né? Pelas cores, pelos modelos que você gosta. Então, tem tudo isso no site pra que você possa fazer uma segura... Uma compra segura, né? Então, achei isso bem legal também. Eu pesquisei bastante. E as peças ficaram muito boas. Não tive nenhum problema com nenhuma delas. Eu prefiro comprar camisetinhas do que vestidos ou calças. Porque eu tenho muito medo dessas peças não ficarem boas em mim. Eu prefiro vestir mesmo e experimentar numa loja. Mas blusinhas, sim, eu já comprei. Comprei oito peças agora, né? E deu super certo. E é isso, gente. Essas dicas que eu dou pra vocês aí. Pra fazerem comprinhas no site da Shein com segurança, né? E essas foram as minhas comprinhas. Foram oito peças, né? Gostei bastante. Fiquei bem satisfeita. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você já fez compras no site da Shein. E já curte esse vídeo. Se inscreve no canal. Que tá tendo vídeos todos os dias agora em abril. Um beijo pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.